Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Na paz? Espero que vocês estejam todos bem, né? Porque eu estou ótimo, graças a Deus. Estou melhor da virose, né? Tinha pegado uma virose aí. Nossa, gente, mas que trem desanimador. Misericórdia, viu? Eu já vi trem ruim, viu? Mas igual essa virose, há muitos anos que eu não sofria tanto com uma doença dessas. Misericórdia, uma gripe, uma dor de cabeça. Graças a Deus que eu não dei febre, né? A Fran ainda deu febre, mas eu não dei febre e estou aqui na luta já. E eu quero mostrar aqui hoje uma novidade para vocês, tá? E vou estar mostrando aqui passo a passo para vocês, tá? Gente, esse curral meu tem me dado uma dor de cabeça danada. Eu comecei a mexer com ele, foi a época que eu quebrei a perna e parei. Aí eu arrumei um pessoal para dar uma ajeitadinha aqui no tronco, né? Que eu estava precisando, no tronco e na seringa. E eles vieram, arrumaram, gente. Mas está vendo aqui, ó? Deixaram essa esquina aqui. E eu comecei a usar aqui. Começou a machucar o gado. Eu falei, não, pode, 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 pode parar. Para, 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 para. E aí começou, machucou o gado e eu fui e parei. Falei, agora vou dar um tempinho e vou dar uma mexida aqui e vou tirar essa esquina. Ainda não sei como, mas eu vou tirar. Então eu, hoje eu estou aqui para tirar essa esquina, arrumar tudo arrumadinho, direitinho, tirar para não machucar o gado, né? Porque eu não gosto de ver o gado machucado. Misericórdia, eu não gosto de jeitinho, gente. Sou extremamente enjoado nesse ponto. Porque os bichinhos estão bonzinhos, tudo sadio. Aí a gente põe no tronco para fazer uma manutenção aqui, para fazer um medicamento, alguma coisa, e os bichinhos se machucam. Aí eu não gosto, não. Sinceramente, eu vou tirar tudo. Eu falei que ia colocar aquele tampão. Mas o tampão, gente, aqui não funciona. Porque o tampão, ele vai fechar todo o tronco aqui e a seringa. E aí fica ruim para você mexer, para você trabalhar com o gado. Porque aí tem que ser só por cima, né? De lado fica tudo fechado. E eu optei por tirar a esquina, vai ficar melhor e fica o tronco aberto. O tronco e a seringa fica aberto, está vendo? Aqui embaixo, deixou bem pertinho as tábuas, que não dá para colocar o gado, passar nem o pé. Então não machuca. Aqui em cima a gente já colocou mais longe um pouco. Mas, de qualquer forma, vai ter que tirar todas as esquinas. Não tem jeito. E aí eu estava pensando aqui, o que é que eu ia bolar, o que é que eu ia fazer. Eu tenho uma lixadeira. Eu já mostrei, eu tenho um vídeo meu, das minhas ferramentas, eu tenho a lixadeira. E aí eu falei, eu tenho a lixadeira, eu vou comprar o disco de madeira. É esse disco aqui, está vendo? para lixar a madeira. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a lixadeira e vou tirar todos os cantinhos, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui direitinho um pouco, como é que faz, tudo certinho. E vamos lá. Então, pessoal, de antemão, né? Eu vou logo passando para vocês usar aí alguns itens de segurança, né? A máscara, eu vou colocar a máscara aqui, porque dá muito pozinho, né? E esse pozinho é o que já vem de uma gripe aí, não é nada bom, né? E o óculos de proteção também, gente, ó. O óculos eu vou usar porque pode vir algum pedacinho de madeira, alguma coisa no meu olho e machucar, né? Então, é bom a gente prevenir. A gente tem que trabalhar, mas tem que trabalhar com segurança também, né? E eu tenho aprendido isso no decorrer das lidas aqui do sítio. Eu tenho aprendido que a gente tem que se proteger, não é chegar e fazer a coisa de qualquer jeito, porque não vai funcionar. E aí a gente vai se machucar e vai ficar pior. Então, vamos fazer as coisas direitinho, né? Tudo protegido para depois não dar dor de cabeça, né? E eu vou pegar aqui, além do óculos, né? Que eu vou usar aqui agora. Eu vou usar também as luvas, gente. Essas são as luvas de couro e são bem resistentes. Deixa eu calçar as bichas aqui, porque... E aí, então vamos lá. Vamos à obra. Vamos lá. E aí, então vamos lá. E aí, então vamos lá. Gente, é muito pó. Vocês estão vendo aí, é muito pó. Mas é muito rápido, viu? Muito rápido mesmo. O resultado é excelente. Então você que tem a esmeriladeira aí, compensa, gente. Você tem uma esmeriladeira, porque hoje ela é... Ela é mão na roda. Ela serve para isso aqui, ela serve para você afiar suas ferramentas aí do sítio. Então ela é excelente. Aí alguém vai me perguntar, gente, Edmilson, eu não tenho a esmeriladeira, a lixadeira. Gente, existe também outras formas de se fazer isso aqui, tá? Então, uma das formas é o seguinte. É mais... É um pouco mais lento, mas funciona também, tá? Que é isso aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma barra roscava de três oitavos. Tá vendo? Você pega ela. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês verem como que funciona, tá? Olha, eu vou fazer aqui nessa tábua. Demora um pouquinho? Demora. Mas você resolve também, ó. Você pega a barra e vai com ela nesse sentido aqui, ó. Gente, não é... Não demora. Demora também, mas não é tanto, né? Porque a máquina é muito rápida, né? Mas aqui, ó. Com a barra também funciona excelente. Ó. E melhor... Ela não estraga isso aqui, gente. Tá vendo? Ela não estraga. Você bateu aqui, ó. Ela saiu o pó. Você pode fazer de novo, ó. Fazer aqui nessa de cima que é melhor para vocês... Ó. Tá vendo, ó. Acabou a quina. Tá vendo? Então é prático. Isso aqui é uma três oitavos. Se você quiser utilizar uma mais grossa um pouquinho, você pode, é... Sei lá, até uma cinco oitavos, uma... Uma meia, não sei. Vai do seu gosto, tá? Eu... Porque eu tenho a três oitavos aqui e funcionou bem. Eu acho que funciona bem. Tá vendo? É ótimo. Eu vou passar essa dica para vocês. Essa dica foi o meu amigo João. É... Do canal lá da Joana. Que passou essa dica para mim. E eu estou passando ela para frente para vocês, tá? Então, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí do meu curral. O curral mais complicado do Brasil. Está repreendido, em nome de Jesus. É... É o curral mais abençoado do Brasil. Está demorando um pouquinho, mas foi porque aconteceu alguns imprevistos. Mas nós vamos deixar ele, ó... No string. Vou arrumar ele bem arrumadinho esse ano. Em nome de Jesus, nós vamos cobrir ele. Vou colocar um brete ali com a balança. Mas eu estou profetizando tudo isso pela fé. E fé é o que não falta aqui, viu, gente? Aqui tem fé e sobrando. Então, gente, brincadeiras à parte, né? Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, dê o seu joinha, curta. Compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Quero mandar um alô aqui também para o meu amigo Vaguinho, né, gente? Que ele também estava com essa virose. Pegou uma dengue. Estava internado. Que Deus restitua aí a saúde dele. Meu amigo Vaguinho, um abração para você e sua família, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.